Eu queria colocar todo mundo na mesma página, tenho essa incumbência dada por Deus, queria dar as boas-vindas para aqueles que estão aqui, que são amigos, convidados, talvez pela primeira vez entre nós, você é muito bem-vindo a este lugar, nós estamos exaltados, nós estamos declarando aquilo que nós queremos aqui, essas canções falam sobre o Deus a quem nós servimos, sobre a nossa fé em quem está posta, é nele, é tudo sobre ele, e hoje de uma maneira diferente como igreja, a gente declara essas canções que saem do mais íntimo do nosso coração, como realidades daquelas mais íntimas e profundas que só Deus conhece, veja. Peço então que a igreja tenha um pouco de paciência, porque para mim é muito importante que nós todos possamos nos encontrar na mesma página para poder entender o que Deus vai falar hoje aqui. nossa igreja quinta-feira embarcou para um desafio de subirmos a montanha, num programa chamado Legendários, um programa que tem abençoado a vida de homens ao redor do mundo, e aqui também a nossa vida. esse programa, ele nasceu na Guatemala, como uma ferramenta dada por Deus, e ao redor do mundo mais de 80 mil homens já foram impactados, marcados, transformados, a proposta daquele ministério, deste ministério, levar homens a um resgate da sua masculinidade à luz da palavra de Deus. A nossa igreja foi profundamente marcada pela perda do nosso querido Vifran, quando nós, como pastores, subimos a montanha a primeira vez. e fomos em dez pastores e dois homens, cujo propósito nosso era, por meio deles, começar esse ministério aqui na nossa igreja e apoiar aquilo que a organização nacional, falando do nosso país, estava solicitando o apoio da nossa igreja, por sermos uma das maiores igrejas do estado apoiarmos, apoiarmos junto com um outro líder e abençoar os homens do Rio Grande do Sul Nós então fomos levando o Bressan e levando o Vifran conosco Na primeira vez, estou me referindo a primeira vez E nós lá fomos fortemente impactados por tudo o que aconteceu E dentre esse tudo, uma das coisas inesperadas que aconteceu foi que Deus chamou o nosso querido Vifran na montanha Isso trouxe um profundo luto para nós, como igreja Paulinha está aqui, as meninas A Pan e Sophie se tornaram filhas de todos nós A Pan tem sido uma bênção, a Sophie uma bênção A Paulinha tem sido sustentada por Deus, pela igreja, pelo Espírito E nós então passamos por um período de mais ou menos oito meses, dez meses com uma convicção De que nós não nos moveríamos novamente para o legendário salvo Deus Pudesse fazer uma consolação na Paulinha a ponto de A Paulinha, ela dizer para nós, igreja Pastores, Deus me curou E essa ferida não vai impedir que outros homens sejam abençoados Então foi só quando a Paulinha sentiu-se, assim espiritualmente, emocionalmente Que nós retomamos o legendário aqui, desafiando outros homens a viverem E esse então é o quarto grupo que foi à montanha Aqueles que estavam com o Vifran retomaram a montanha Terminaram de fazer o programa Inclusive, naquele momento fizemos um memorial, a igreja não sabe disso A pedido da Paulinha Nós levamos as cinzas do Vifran E lá no local onde Deus o chamou Nós pudemos fazer um memorial muito profundo Isso foi registrado Para que a Paulinha e as meninas, no dia que Deus Der a elas o desejo de ver Elas vão poder ter acesso a isso Nós, então, seguimos a jornada E um outro grupo já esteve no Legendários Da nossa igreja Esse ano Foi instalado a pista aqui no Rio Grande do Sul E o objetivo é realmente levar o homem a uma experiência com Deus E ela passa por aquilo que é o elemento principal que Deus entregou ao homem Deus deu duas marcas muito profundas dele para o homem e para a mulher O que Deus deu para a mulher foi a beleza Além de outras marcas Deus que se revela como um Deus que você olha para a criação E percebe uma beleza extraordinária no mundo Que toca diante de um Criador Deus decidiu fazer o seguinte Os homens vão fazer meia boca, mas as mulheres vão fazer lindas Vou revelar minha beleza por meio delas Mas para nós Deus deu a força O que Deus deu ao homem foi a força O pecado fez a mulher pegar a beleza E usá-la para não necessariamente honrar a Deus com a beleza O diabo distorceu isso no coração da mulher E a beleza se tornou uma arma de sedução para a mulher A mulher, longe de Deus Ela usa a sua beleza para seduzir Mas a mulher, perto de Deus, usa a sua beleza para glorificar a Deus O homem Deus deu a força E a força que Deus deu para o homem após o pecado Foi usada de forma inadequada Foi usada para a violência Foi usada para dominar Foi usada para abusar Mas o homem em Deus e restaurado em Deus Passa a usar a força Para o propósito para o qual Deus criou Para amar Para proteger Para gerar segurança O Legendário se propõe colocar o homem de frente Com aquilo que ele acha mais importante para ele Que é a força E nesse confronto com o desafio da montanha Nós nos percebemos Como existe uma força maior Que é a divina E que todos nós, homens, precisamos submeter A nossa vida a ele Voltar para casa melhores homens Se assim Deus permitir Deus Na sua soberania Chamou o Vifrã Todos nós Choramos por meses E ainda guardamos no nosso coração O amor e a saudade desse homem de Deus Fomos para a montanha agora Em 60 homens Eu estava lá também E Fizemos a subida na quinta-feira à noite da montanha Subimos E descemos Eu não posso falar muito Por uma questão de respeito ao próprio programa Em relação No que diz respeito A oportunidade que outros possam ter E não saber o que é Mas quando descemos Estávamos montando acampamento Todos estávamos Realmente todos nós Profundamente Esgotados Fisicamente É um esgotamento físico Emocional Espiritual E esse programa Usa essa primeira noite Esse primeiro dia Para nos levar ao estresse Ao esgotamento muito forte E Quando estávamos então Montando as barracas Há dois lugares Um Onde ficam os acampantes E outro Onde fica A equipe que está Servindo para esses acampantes Então Eu não estava no acampamento Mas eu queria pedir Que todos os homens Que estavam lá no acampamento Fiquem em pé Por gentileza Eu queria que vocês pudessem Conhecer Olhar E eu queria que vocês pudessem Aplaudir esses homens Porque foram eles Quem Prestaram o socorro imediato Para o nosso querido Josué Vocês podem se assentar A família dele Montou a barraca Porque ele E o outro Do nosso time Estavam muito exaustos Mas exaustos Não é a palavra Todos estavam muito exaustos Mas Organizaram a barraca Montaram para ele E quando ele entrou Então Na barraca Ali Ele teve já Um desmaio E foi identificado Não quero falar Por menores Porque eu não estava lá Eu não estava Nesse momento Mas Tão logo isso aconteceu Nós começamos A ouvir os gritos De desespero De clamor E essa música Que cantamos agora Ela representa O que aconteceu Naquele momento Não era um pedido A Deus Era um clamor Um clamor E esse clamor Ele era tão alto Que nós De onde estávamos Do acampamento Começamos a ouvir Deus Na sua soberania Tinha Ao lado Da barraca Dele Um dos nossos Homens Que tinha ido Médico Que Pôde ali Prestar o primeiro Socorro E logo Todos começaram A Entrar Naquela Batalha Inesperada Para salvar O nosso querido Josué Eu cantava Essa música Agora E dizia O que está passando Na cabeça De todos os homens Eu clamei E o texto Diz o que? A canção Diz o que? Ele ouviu E atendeu Eu clamei A Deus Fala comigo Ele ouviu E atendeu Eu clamei A Deus Ele ouviu E atendeu Eu posso confiar Posso confiar Talvez Vocês não tenham Ouvido Partes Da história Do Vifran Mas isso Me remeteu Naturalmente Para o momento Que eu estava Com o Vifran Ainda com vida Ou não Eu não sei E nós todos Sobre o Vifran Fazendo o trabalho De reanimação Até que os médicos Que eram três Que estavam ali Naquele momento Disseram que Que Deus o havia Chamado Eram todos cristãos E naquele momento Igreja Enquanto ele ainda Estava com esperança De ser reanimado Eu clamava A Deus Porque pensava Só na Paulinha E nas meninas Pensava Nas famílias De todas Todas as famílias Da igreja Eu clamava E pedia A Deus E quando eles Declararam Que não havia Mais o que fazer Eu fiz algo Que eu nunca havia Feito na minha história Como pastor Eu reuni Aqueles homens Imediatamente E pedi Para que eles Se unissem A mim E não clamou Por ressurreição Pela primeira vez Na vida Eu clamei a Deus Por ressurreição Pedia com toda A minha fé Para que Deus Assustasse o Vifran E essa foi A nossa oração Juntos Nesse Contexto Do Josué Enquanto Retiraram Josué E levaram Para o hospital Ficava A dúvida Sobre Ele ser Salvo Ressuscitado Ou não E o clamor Era esse Ressuscita Senhor O clamor Do meu coração É ressuscita Senhor Eu imagino Que não deve ter Tido um homem Que não tenha Clamado isso A Deus Não permita Senhor Eu quero que vocês Entendam O sentimento Dos pastores Que estavam No acampamento Na equipe Porque também Não pude expressar Isso para o nosso time Que foi para lá Os homens Eu gostaria Que toda a igreja Pudesse ouvir isso Hoje Estava lá Deixa eu ver Quem estava No acampamento Maidana Miguel Michelzinho Bressan E eu Éramos nós O Roger E Raul E o Sim Nós Nós estávamos Não Eu digo Que estava Na base A equipe Levanta a mão Por favor A galera Que estava lá Na base Comigo Lá Juntos É esse time Esse time Luiz Fernando Também Quem é que está ali Deixa eu ver Ah é o Rafael também Quando nós Começamos a ouvir O grito O clamor Do desespero Pense Daqui Para a esquina Na Fiat Era a distância Que nós estávamos Do acampamento Mais ou menos Acho que é uma referência Que faz sentido Não é? Então você pode ouvir Que o clamor Era muito alto Que nós começamos Ouvir esses gritos Então foi dada A ordem imediata Porque passaram Rádio dizendo Que alguém Estava perdendo Já não estava Ouvindo os sinais Dos batimentos cardíacos E aí é quando Vem o desespero Espiritual De clamarmos Todos juntos A Deus Para que Deus Não permitisse Que acontecesse Nenhuma situação De óbito Nenhuma situação De algum drama Algum resquício Nada Foi o clamor Lá do acampamento Imediatamente Dada a ordem Para que os médicos Ainda estavam ali Que estavam ali Porque foi dado O socorro lá Mas todos chegaram Encharcados E foram para trocar De roupa Para poder Voltar para o acampamento Então os médicos Saem Para lá E aí quando Então chega equipamentos E chega todas as coisas E nesse processo Nós só clamávamos E o clamor nosso Que estava ali No acampamento Era para que Deus livrasse Todos os homens Que lá estavam Ninguém 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 Consegue processar Com naturalidade O fato de pensar Na possibilidade De que Novamente Uma família Vai receber Uma notícia Queridos Eu fiz Uma oração Que me sentia Ao mesmo tempo Mal A medida que Eu fazia Aquela oração Eu me sentia mal Eu disse Deus não permita Que seja Ninguém Não permita Pai Não permita Deus não permita E eu me senti mal Porque eu Me senti egoísta Porque eu disse Deus nós não vamos Aguentar Se acontecer de novo E for alguém Na morte Nós não vamos Aguentar Como igreja E eu disse Eu não quero Essa carga Pai Eu não aguento Eu não aguento Senhor Eu não vou Aguentar Nós não vamos Aguentar Como equipe A igreja Não vai aguentar E eu comecei A orar Assim Fala Deus Não permita Senhor Que nenhum Homem Nós todos Tínhamos ficado Orientados De ficar Em oração E descer Só o líder Da organização Os dois líderes Com os médicos Correndo pra lá A ambulância Que estava a 100 metros Do lugar E a minha angústia Crescia dentro de mim E o Miguel Dizia Vamos descer E o Michel Vamos descer pra lá E eu falei Cara a ordem É a gente ficar aqui Não vou ficar Porque Clamamos E clamávamos E ali era só um clamor E clamando por todos Esses homens Nossas ovelhas Dizendo Deus o permita Quando então A ambulância Sai com a pessoa E chega a notícia Que era um dos nossos A igreja Não sabia o que fazer Nós não sabemos O que fazer Maidana e Cleusa Caminharam com Josué Desde os 12 anos de idade Foram pastores deles Lá na Assembleia de Deus Então Maidana Já foi pro hospital Eu queria ir junto Mas Deus falou Fica aqui Que você tem que descer Pro acampamento Pra cuidar do Do rebanho lá Então eu não fui Saímos correndo Pra O acampamento Quando chegamos lá O que havia Era só um único sentimento Desesperador E no meu coração Talvez como Naquele dia do Rifran Talvez quando Eu recebi a notícia Do meu pai Eu dizia Senhor Eu não tenho Nada Que possa Consolar O confortar Então o senhor Precisa agir aqui O senhor Precisa Fazer alguma coisa Sem sabermos ainda Mas com uma sensação De que O Josué Pudesse ter saído De lá Já sem vida Mas não sabíamos E o nosso Gustavo O nosso médico Juntos Dentro da ambulância Reanimando Chegaram no hospital Ficaram mais 40 Minutos a 50 Lá tentando E esse Gap Que eu não sei Quantas horas Durou Talvez duas Três Quatro Uma Não sei A gente perde noção De tempo Até que Vem a notícia E Nesse momento O senhor Tinha Acalmado O coração Nosso De homens Nós tínhamos Nos ajoelhado Nós tínhamos Cantado duas Músicas Tu és soberano Sobre a terra E Grande É o senhor Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Em nossa vida O pensamento Não saía Da Kelly Da Rebequinha Do Leonardo Apareceu uma foto Dessa família Aqui pra vocês Eu havia Na quinta-feira Antes de subirmos A montanha Almoçado Ao lado Do almoço Do Josué E do Joelzinho E eu sento Pra almoçar E Deus me dá A chance De almoçar Com eles Ali Eu vi as histórias Tão profundas De amizade Entre eles dois Que há 24 anos O Josué Ainda Josué Tinha 47 anos Ali está A família linda A Rebequinha Com 15 O Leonardo Com 10 E a Kelly E a Kelly De nós Eu quero Eu quero de uma maneira Muito especial Dizer que Eu não sei explicar O que está acontecendo Mas eu quero declarar O que eu tenho declarado Desde aquele momento Essas duas músicas Que cantamos Não fui eu Quem escolhi Foi o nosso Ministro Pastor Mauro Quem escolheu Mas desde o momento Que eu estava Naquele vale Porque nós subimos As montanhas E descemos As montanhas Acampamos Na base Da montanha Que tínhamos subido Lá naquele vale O Senhor Falava comigo Pressionados Mas não desanimados Abatidos Mas não destruídos O texto Segundo a Coríntia Começou a saltar No meu coração Desesperados Mas não desanimados Meu filho Eu estou aqui Com vocês E a música Que vinha Era essa música Essa música Que cantamos Clamei a Deus Ele ouviu O meu clamor Clamei a Deus Eu ouvi o clamor E quando recebo Aquela notícia Então E nós recebemos A notícia De que Deus Havia chamado Josué O conflito Teológico Sempre Ele Ele permeia a mente De alguém Que Ou está conhecendo Deus Ou estudou Muito sobre Deus Mas nenhum de nós Escapa do conflito Teológico Quando a dor Chega E Algo Como isso Bate E eu disse Senhor Nós clamamos Nós clamamos Eu ouvi A mesma Canção Que eu estava Cantando Até então E eu ouvi O clamor Querido Eu ouvi O clamor Mas eu Chamei Para mim O Josué E queridos Desde ontem Estão me perguntando O que você está Sentindo Terço O que é que você está Sentindo É uma pergunta Que todos nós Estamos recebendo Todos nós Que estávamos lá Naturalmente Eu sei que Essa pergunta Tem um viés Diferente Para mim Por ser o pastor Desta igreja Por ser o pastor Que Junto com o time Tem mobilizado Para que nós Possamos Usar essa Ferramenta Para o nosso Crescimento e transformação Enquanto homens no estado Vozes de acusação De culpa Elas visitam A gente Nessa hora É inevitável Você precisa Lutar Com essas coisas Dentro de você Mas sabe Como é que Deus Tem tirado Isso de mim Ele tem Tirado de mim Dizendo duas coisas Para mim Primeiro Que eu não Controlo A vida De ninguém Nem mesmo A minha Podia ter sido Com você Terço E a segunda Maneira de Deus Falar comigo Sobre culpa É dizer Que eu não sou O pastor Dessa igreja Ele E que por mais Que eu tente Controlar Tudo que vai Acontecer Com essa igreja Eu não tenho Como não tem Sobre a minha Família Biológica E espiritual Martinha Laira Eu não tenho Sobre essa igreja Porque o sentimento De dizer Que o senhor Tivesse chamado A mim Foi o sentimento Quando Deus Chamou Vifran E foi o sentimento Quando Deus Chamou Josué Não sei Nem se a Martinha Sabia Que eu falei Falei Para ti Isso Falei Para Marta Isso Será A minha Dor Mas eu Quero expressar Porque hoje De manhã Dentre as Raríssimas Vezes Da minha Vida Eu Sentia Como que Eu não Tivesse Forças Então Nós oramos Muito Martinho Orou Por mim Depois eu Comecei a orar Já aprendi Que Quando você Está Destruído Por dentro É o clamor Que pode Te ressuscitar Então a Marta Orou por mim Eu comecei a orar E Deus Eu tinha Como se fossem Duas agulhas Na minha cabeça Um Desespero De uma dor de cabeça É incomum Da pressão De como Eu estaria Hoje aqui Naturalmente O que diria Como diria Mas tem um versículo Na bíblia Que guia a minha vida Nada pode Contra a verdade Se não a favor Da verdade Conte O que aconteceu Coloque todo mundo Na mesma página Não sou eu A minha dor É incomparavelmente Menor A dor Da Kelly Da Paulinha Da Paulinha Dos filhos Mas cada um De nós Cada um De nós Aqui Cada um De nós E sem exceção Até mesmo Os amigos Convidados Que estão aqui Hoje de manhã Estão entrelaçados Por essas histórias Elas Elas não impactam Só a vida Das famílias Elas impactam Todos nós Elas nos levam A todos nós Homens que estávamos lá A conflitos Terríveis E a confrontos Profundos Que certamente Nenhum programa Da montanha Provocaria em nós Não tenho dúvida Disso Mas ao mesmo tempo Isso chega a nós Que não fomos Para a montanha Que estamos aqui Que gostaríamos de ir E talvez nunca mais vamos E aí eu quero dizer Para vocês De duas resoluções Imediatas Que Deus pôs No meu coração Eu quero dizer Que nós Nos reunimos Como equipe pastoral Lá mesmo Logo após Depois reunimos Com todos os homens E eu disse Para eles O que o Espírito Estava colocando No meu coração E já comuniquei Isso A liderança Do Legendários Dizendo que Que eu Como pastor Da igreja Batista Montserrat Estava diante De uma pergunta Que eu não podia Fugir dela Mais de 80 mil Homens No mundo Fizeram O Legendários E só houve Dois Óbitos E esses Dois Óbitos São De filhos Espirituais De membros Desta igreja O Legendário Não existe No Brasil Existe No mundo Inteiro Então você pode Imaginar Que como pastor Desta igreja Estou me fazendo Uma pergunta Minha pergunta É o que o senhor Quer Por que o senhor Escolheu A nossa igreja Por que o senhor Escolheu Dois homens Que amamos Maridos Pais Líderes Espirituais Homens Que estavam Influenciando Pessoas Deus Essa marca Ela está Muito difícil Esse memorial Eu não quero Eu não sei como Falar nem legendários Para ninguém Eu quero dizer O que o Espírito Está falando Comigo Esses dias Paulinho Kelly As esposas Agora viúvas Alguma coisa Deus quer nos dizer Você não acha? Sim ou não Gente? Sim Tem algum mistério Nisso Que eu não sei explicar Como quem procura Um tesouro Com todas as forças E eu estou na presença dele Dizendo Me ajuda A entender isso Então hoje Depois de toda A minha Luta espiritual De manhã Orando E clamando Aquela dor Passou imediatamente Após a oração Da Martinha E eu me levanto Aquelas duas músicas Eu pego Ligo para o Mauro E digo Mauro Quais são as músicas Que você escolheu hoje E o que Deus te deu E ele me deu As duas músicas Que eram aquelas Que eu ia pedir Para ele No telefone Precisamos cantar Isso com a igreja E o senhor estava Falando Eu estou cuidando Da minha igreja Eu estou cuidando Da minha igreja Então eu escrevi Uma mensagem Para a nossa equipe Hoje Hoje eu vou Como quem está sentado A mesa Com os filhos Se me permitam Chamar vocês De filhos espirituais Eu quero ler Essa mensagem Para vocês Ela explica Talvez um pouquinho De como eu estou Eu disse Queridos Bom dia A gente sempre Chega a meia hora Para orar juntos E interceder Por vocês Por cada pessoa Que está chegando Eu já vi Que eu não ia conseguir Chegar Então eu decidi Expressar o meu coração Para eles Queridos Bom dia Orem pela igreja Orem por nós Orem também Por mim Sempre soube Que é sobre Deus É sobre Ele E que nele Temos tudo O que precisamos Entretanto Confesso que poucas vezes Senti algo difícil De definir Onde corpo Alma e espírito Se infundem Numa dor Quase que insuportável Talvez a descrição De Jesus No Getsemane Na sua angústia Que o levou a sangrar Guardando todas As proporções Claro Possa representar Como agora me sinto Mesmo sabendo Da minha pequenez E falibilidade Hoje meu mundo Se agigantou Diante de mim De uma forma Diferente Tudo que está Diante de mim Tenta me Emudecer E esmorecer Preciso do clamor E da intercessão De vocês É sobre O povo É sobre A igreja dele Ela está ferida Precisa do consolo Do bom pastor E da sua direção E eu não me sinto Capaz Para isso Até porque Estou como todos Mais uma vez Golpeado E fragilizado Clamemos juntos Para que Deus Nos visite Mais uma vez Hoje Sua visita Ontem E hoje No meu quarto Secreto Tem me mantido Em pé Oro para que Todos que lá Estarão Oro para que Todos que lá Estavam Todos vocês Homens Sejam renovados Por Deus Para poder Renovar outros A um povo Pai Oro para que Nos faça Experimentar O poderoso Manifestar Coletivo Da ação Exclusiva E poderosa Do seu espírito Em nome De Jesus Amém Feche os seus olhos Por favor Pai querido Nós entregamos Ao Senhor Nossa Mais profunda Realidade A qual Nós mesmos Não somos capazes De descrevê-la Mas nós podemos De fato Podemos Verdadeiramente Afirmar Algo Nessa manhã Dentre todas As coisas A serem Ditas Ou que já Foram Ditas Ou que Poderiam Ser Ditas Eu quero Declarar Isso Tu és O meu Senhor Tu és O nosso Senhor Tu és O nosso Salvador E nós Podemos Confiar Em ti A Kelly Rebequinha O Léo Todos Os familiares Podem Confiar Em ti Assim Assim Como A Paulinha Pâmela E Sof Têm Sido Visitadas Nós Clamamos Como igreja A visita Do Senhor Sobre a vida Dessa Família Nós Nos fazemos Pai Agora Família Para Elas Nós Pedimos Ao Senhor Pai Que o Senhor Nos levante Porque Há um Propósito No meio Disso Há um Mistério A ser Revelado Nós Precisamos Compreender Esse Mistério Nós Precisamos Receber Do Senhor Pai A graça O poder Do teu Espírito Para Neste Momento Nós Permanecermos Unidos Ao Senhor Porque Sabemos Que o Senhor Há de Nos levar Para Vivermos Esse Processo De uma Maneira Que O Senhor Seja Visto Entre Nós Igreja Batista Montserrat Visto Em Nós Cada Um De nós E visto No meio Dessas Duas Famílias De uma Maneira Especial Como Até Aqui Já temos Podido Contemplar Pai Nós Louvamos Pela Tua Fidelidade Nós Louvamos Pela Tua Soberania Nós Louvamos Senhor Porque Tu És Grande E O Teu Poder Se Aperfeiçoa Sobre Nossa Fraqueza Quando Somos Fracos É Que Somos Fortes Eu Peço Isso Senhor Que O Senhor Se Manifeste Até O Final Deste Culto Aqui Sobre A Vida Do André Também Lá Em Gravataí Exalta O Teu Nome Jesus Nesta Manhã Em Nome De Jesus Amém Amém Queridos Vocês Estão Prontos Para Receber A Palavra De Deus Amém Vamos Abrir Em João Capítulo 20 João Capítulo 20 Vamos 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 ler Versículos De 1 A 8 Antes de Lermos O texto Eu queria Dizer Que Ontem Eu fiz Três Ações Importantes De Manhã Enquanto Maidana Já Estava Com Parte Da Equipe Lá Fiz Um Contato Com O Líder Nacional Do Legendários E Pedir Uma Reunião Para Essa Semana Eu Acredito Que Uma Das Responsabilidades Que Deus Possa Estar Me Dando É Cooperar Com Legendários É Acerca De Como Esse Programa Que Tem Sido Uma Benção Na Vida De Todos Os Homens Possa Continuar Sendo Mas Talvez Com Alguns Ajustes Que 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 Possam Ser Feitos Quero Dizer Isso Com Temor E Tremor Para Que Não Haja Aqui Uma Interpretação De Que Eu Estou Dizendo Que O Programa Causou Com Vifran E Com Josué Isso Porque Deus É Deus Em Todas As Situações Amém Gente E Basta Fazer A Conta De 84 Mil Homens Para Dois Óbitos Para Entender Que Há O Que Nós Olharmos Para O Programa Revermos E Aperfeiçoarmos E cuidarmos Sim Toda Ferramenta Por melhor Que Seja Ela Pode Ser Melhorada Amém Gente Você Concorda Com Isso Eu Creio Que Eu Tenho Porque O Líder Nacional Foi Me Ovelha Enquanto Jovem Então Ontem Eu Já Fiz Contato Com Ele Peço Que Vocês Orem Por Esse Encontro Estarei Também Com Profissionais Junto Para Essa Reunião Porque Nós Não Queremos Que Esse Movimento Pare As Decisões Tomadas Em Relação A Nossa Igreja É Que Nós Decidimos Que Nós Não Vamos Mais Mobilizar Enquanto Igreja Homens Para O Legendários Essa Foi Uma Decisão Tomada Uma Decisão Tomada Em Respeito A Consciência Da Família Da Kelly Dos Filhos Uma Vez Que A Paulinha Já Havia Nos Liberado Para Isso Mas Hoje Neste Momento Não Só A Família Da Kelly Hoje Em Respeito A Consciência De Toda A Igreja Porque Todos Nós Estamos Feridos E Todos Nós Somos Golpeados Faz Sentido Isso Para Igreja Se Você Concorda Com Isso Levanta Sua Mão Deixa Eu Ver Todavia Nós Não Somos Senhores Da Vida De Ninguém Então O Que Eu Disse Também É Que Nós Temos Quatro Homens Desse Ministério No Rio Grande do Sul Que Estão Encampando A Frente Que São Membros Da Nossa Igreja E Eu Também Disse A Eles Que Não Vai Ferir A Nossa Consciência Que Eles Continuem Uma vez Que A Família De Estiver Pleno Acordo De Eles Apoiarem Que Eles Continuem Apoiando O Ministério Porque É É Uma Questão De Consciência Espiritual E De Liberdade Daquilo Que Deus Tem Falado Ao Coração Deles E Que Eles Não Sintam Que Estarão Ofendendo A Nossa Igreja Indo E Apoiando O Ministério Ok Igreja Isso É Uma Responsabilidade Grande Também Dizer Que Os Homens Que Foram A Montanha Receberam De Nós Uma Palavra De Que Todos Eles Não Precisam Ter Nenhum Constrangimento Eu Quero Declarar Isso Desta Maneira Posta Um Pouco Ainda Diferente Daquilo Que Eu Já Disse Nenhum De Vocês Precisa Ter Nenhum Constrangimento De Ter Que Concluir O Programa Nós Que Passamos Por Aquilo Fizemos Isso Sob Oração E Um Consenso Do Espírito Para Fazemos Mas Vocês Todos Que Foram A Montanha E Não Puderam Completar Porque O Top Foi Interrompido Não Fomos Só Nós Que Voltamos Vocês Não Tenham Da Igreja Que Por Serem Todos Homens Adultos E Terem Suas Famílias Eles Têm A Sua Responsabilidade Dessa Decisão Com A Sua Família E Com Deus Para Que Se Sintam Livres Também E Não Sintam Que Estarão Fazendo Nada Contra Igreja Ferindo A Consciência Da Igreja Em Voltarem Para Completar Caso Tenham Essa Direção Da Pessoal De Deus Para Vocês Amém Gente Eu Acho Que Desta Forma A Gente Consegue Seguir Cuidando Uns Dos Outros Mas Também Não Misturando As Coisas E Permitindo Que Deus Continue Fazendo O Seu Trabalho Como Ele Quer Através Dessa Ferramenta Que De Novo Acho Que Tenho Oportunidade De Rever Algumas Questões Mas Que Deus Certamente Vai Fazer Isso Da Forma Que Ele Soberanamente Tem Amém Dê Comigo João Capítulo 20 Por Favor E Vamos Olhar Essa História Versículos 1 a 8 No Primeiro Dia Da Semana Bem Cedo Estando Ainda Escuro Maria Madalena Chegou Ao Sepulcro E Viu Que A Pedra Da Entrada Tinha Sido Removida Então Correu Encontro De Simão Simão Pedro E Do Outro Discípulo Aquele Quem Jesus Amava E Disse Tiraram O Senhor Do Discípulo Saíram E Foram Para O Sepulcro Os Dois Corriam Mas O Outro Discípulo Foi Mais Rápido Que Pedro E Chegou Primeiro Ao Sepulcro Ele Se Curvou E Olhou Para Dentro Viu As Faixas De Linho Ali Mas Estivera Sobre Sobre A Cabeça De Jesus Ele Estava Dobrado A Parte Separado Das Faixas De Linho Depois Outro Discípulo Chegar Primeiro Ao Sepulcro Também Entrou Ele Viu E Creu Eles Ainda Não Haviam Compreendido Que Conforme A Escritura Era Necessário Que Jesus Ressuscitasse Dos Mortos Nós Podemos Ter A Paz Que Deus Há De Ressuscitar O Vifrã E Josué Amém Gente Como Todos Nós Que Morrermos Antes Da Volta De Cristo Ressuscitaremos Então Nós Oramos Por Algo E Deus Ele Ouve O Clamor Mas Ele Ouve Da Forma Dele No Tempo Dele Do Dele Esse Texto Ele Me Revela O Que Jesus Pode Fazer Com Nossas Tragédias Como Agradecer Como É Que Isso Acontece Gratidão Em Meio As Tragédias E Triunfos Nós Entramos Numa Série Chamada Gratidão Ou Semei Gratidão E Colha Alegria E Eu Quero Então Convidar Você A Uma Pequena Reflexão Nesse Texto Porque É O Que O Que Me Permite Hoje Repartir Com Vocês O Que Deus Pode Fazer Com As Nossas Tragédias Em Primeiro Lugar Ele Pode Transformar Nossas Tragédias Em Triunfos Quantos Podem Dizer Amém Para Isso Texto Interessante Quando Ele Fala Depois Outro Discípulo Que Chegar Primeiro Ao Sepulcro Também Entrou Ele Viu E Creu Então O que Acontece É Que João Sai A Frente Pedro Fica Para Trás João Chega Primeiro No Sepulcro Mas Ele Não Entra Ele Não Adentra O Sepulcro E Pedro Chega E Como Um Bom Sanguíneo Ele Chega Atrasado Mas Ele Se Coloca Logo Na Frente E Ele Entra E Quando Ele Entra Então Ele Se Depara Com Aquele Cenário Em Que O Corpo De Jesus Não Está Lá Não Está Lá E A Narrativa Vai Dizer Então Que Que Esse Outro Discípulo Que Quem Era Esse Outro Discípulo A Tradição Bíblica Vai Ensinar Que Que Era O Próprio João Essa Identificação Acontece Pela Que O Próprio João Se Identificava Ou Era Identificado O texto Diz Então Correu Encontro De Simão Pedro E Do Outro Discípulo Aqui João Na Verdade Escrevendo Está Se Autodidificando Aquele A quem Jesus Amava E Disse Um Deles O discípulo A quem Jesus Amava Estava Reclinado Ao Lado Dele João Escreve Isso No Capítulo 3 Versículo 23 Ele Está Falando Aqui De Si Essa Era a Maneira Como João Se Mostrava Nos Seus Inscritos Mas A Pergunta É Qual Era a Grande Tragédia Da Vida De João E De Pedro Aqui Nesse Momento Da História No Caso Específico De João Entrar Naquele Túmulo E A Passagem Ele Registrar Então Viu Perceba Ele Quem Está Registrando Isso Viu E Ele Está Fazendo Uma Declaração De Algo Que Está Acontecendo Dentro Dele O Que Está Por Trás Dessa Tragédia O Que Está Por Trás É A Dor De Um Homem Que Caminhou Três Anos E Meio Com Jesus Que No Momento Em Que Jesus É Crucificado As Esperanças Parecem Que Se Vão A Dor É Maior Do Que A Sua Fé Dois Dias E Meio De Crise Interior Os discípulos Passaram A história Narra Os homens Os discípulos No caminho De Emmaus Aqueles Disípulos Depois Na Na Casa O Desespero A Desesperança E a Bíblia Então Foca Nessa Passagem Para Nos Mostrar Que A crise De João É A crise Minha É A sua É Não Sabermos Lidar Com A Morte É Temos Que Esperar O Que Deus Fará Um Dia A Ressurreição É A Crise De Todos Nós É O Drama Da Dor De Sermos Separados De Quem Amamos O Seu Mestre Havia Morrido Pense Comigo Durante Aqueles Anos Três Anos Ou Três Anos E Meio Jesus Caminha Com aqueles Homens Que Abandonaram A Sua Vida Deixaram Pai Mãe Seus Relacionamentos Família Para Seguir Jesus Naquela História Convivem Dia A Dia Com Jesus E No Início Daquela Semana Jesus Havia Entrado Triunfalmente Em Jerusalém Com Direito A Folhas De Palmeiras Tapetes Especiais Feitos De Mantos De Pessoas Aplausos E Gritos De Alegria Deixa eu Falar Poucos Dias Poucos Dias Dividiam Aquele Momento Da Morte Para Aquele Momento Da Celebração E Da Festa Quando Eu Sentei Com Josué E Com Joel E Eles Estavam Almoçando E Eu Cheguei Pedir Licença E Comecei Entrei Na Conversa Deles Michel Chegou Ali Nós Ouvimos Uma História De Amizade Tão Profunda Eles Haviam Se Conhecido 24 Anos Atrás Lá Em Santa Maria Num Retiro Espiritual Quando Eles Eram Jovens Então Eles Agora Estavam Sentados Na Mesa Um Com Outro Almoçando E Eles Trocando Figurinhas De Toda A História Daquele Retiro Como Deus Falou O que Deus Falou Como É Que Foi E Tudo O que Aconteceu Entre Eles De Amizade Na Jornada A Vida Foi Para Lá E Eles Estão 24 Anos Depois Sentados E Havia Uma Alegria No Coração De Ambos Mas Eu quero Falar Agora Do Josué Em Que Ele Estava Extremamente Feliz E Animado Ontem No Sepultamento A Mãe Me Chamou A Mãe Me Chamou Do Lado E Falou Assim Pastor Eu E Martinha Logo Depois Daquele Último Ato Ela Disse Para Me Para Martinha Assim Pastor A Semana Passada Falando Para mim Para Marta Eu Tive Um Pensamento E O Pensamento Foi Meu Deus Meu Filho Não Pode Me Enterrar Não Ele Não Vai Aguentar Ele Era Filho Único Assim Como O Pastor E Citou Maidana Tua Fala Comentou Hoje Que O Natural Da Vida São Pais Sepultarem Os Filhos E Eu Sempre Acreditei Nisso A Semana Passada Não A Vida O Processo Natural Da Vida São Os Filhos Sepultarem Os Pais E Não Os Pais Sepultarem Os Filhos Foi Comentado Isso Pelo Maidana Ontem Ela Estava Citando A Tua Fala Ela Diz Eu Sempre Cri Nisso Mas A Semana Passada Eu Tive Um Sentimento Sentimento Que Eu Tive Foi Deus Eu Acho Que Meu Josuezinho Não Vai Conseguir Me Sepultar Não E Ela Diz Quando Ela Teve Esse Sentimento Ela Expulsou Aquele Pensamento Não Imagina Por que Que Eu Estou Pensando Aqui E Ela E Ela Diz Gente Quem Foi Lá Ontem Viu A Rocha Daquela Mulher Mulher De Deus Enraizada Na Rocha Que É Jesus Ela Parecia A própria Rocha Era Impressionante E Ela Então Diz Para mim Uma Frase Para Martinha Sabe Qual É O Meu Sentimento Pastor Martinha Eu Quero Ser Literal Na Frase Martinha Ela Falou O Seguinte O Josuezinho A Sensação Que Eu Tenho O Sentimento É Que Ele Fez Tudo Que Deus Queria Que Ele Tivesse Feito Nessa Terra Eu Estou Em paz Pastor Eu Quero Trazer Essa Palavra Para A Igreja Hoje Porque Ela Na Verdade Estava Me Consolando Naquele Momento Deus Estava Me Consolando Pela Mãe Consolando Martinha E Eu Preciso Repartir Esse Consolo Para Nós Até Aquele Momento A Minha Crise Pessoal Era Pensar Que 14 Horas Antes De Acontecer O Fato Eu Estava Sentado Com José O Vindo A História E os Projetos E os Pensamentos Futuros Ali Ouvindo Toda Alegria De Estar Ali Na Montanha Para Subir Que Era O Desenso E Aí O Maidana Conta a História De que Ele Se Encontrou Com Um Primo Na Quarta -feira Nós Viajamos Na Quinta-feira De Manhã Daqui E Na Quarta-feira Ele Encontra Com Primo E Ele Comenta Para Onde Ele Vai E Tudo Mais E Vem Uma Frase Que Eu Estou Indo Ao Encontro Do Rei Foi A Frase Dele Me Parece Me Lembrou O Vifran O Vifran Foi O Único De Quantos Homens Estávamos Naquele Nosso Legendários 200 260 460 Pegaram Dois Homens Para Uma Entrevista Antes De Entrarmos Na Pista E Um deles Foi Vifran E Perguntaram Vifran O que Você Veio Fazer Aqui Ela Vim Me Encontrar Com Legendário Número 1 Lá Na Montanha E Amanhã Estava Dizendo E A Gente Fica Pensando E Percebendo Esses Detalhes Deixa Eu Te Dizer Deus Está Presente No Meio Da Tragédia Você Duvida Disso Deus Está Está Presente E Quando Nós Nos Permitimos Adentrar Com Ele Preste Atenção Que Eu Estou Falando Adentrar Com Ele Fale Com Ele Adentrar Com Ele No No Meio Da Tragédia Meu Amado Sem Ele É Desespero Momento Final Quando Nós Terminamos O Encontro Na Igreja Da Camobí No Final Eu Estava Do Seu Lado Maidana Depois A gente Subir Você Dá Uma Palavra E Depois Eu Dá Uma Palavra Para Todos Os Legendários E Todos Os Homens Que Foram Nós Desafiamos Os Homens Que Estavam A Pensar Na Sua Própria Vida E O texto Que Me Veio Ao Coração Querido Foi O texto De Lucas Quando Jesus Conta A parábola Do Homem Rico Que Enriqueceu Tanto Mas Tanto 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 Que A terra Dele Produziu Tanto Que Ele Não Tinha Celeiros Para Colocar E De Repente Ele Diz Vai Que Eu Vou Fazer Tudo Muito Mais Celeiros Até Que Põe Tudo Lá E Depois Que Ele Põe Tudo Lá Dentro Daqueles Celeiros Ele Vira E Ele Solta Uma Frase E Ele Diz Assim Agora Sim Agora Eu Posso Descansar Agora Sim Eu Posso Comer Agora Sim Eu Posso Beber Agora Eu Posso Até Dormir Tranquilo Porque Eu Preparei O Meu Futuro E Bem Nesse Momento Dessa Fala Daquele Homem Aparece Uma Voz Fale Comigo A Voz Que Diz O Seguinte Louco Louco Insensato Essa Noite Pedirão A tua Alma E Que Que Você Vai Fazer Com Tudo Isso Que Você Guardou Que 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 Você Vai Fazer Com Isso Jesus Então Está Chamando A Atenção Para mim Para Você De Que Todos Nós Precisamos Repensar A Nossa Própria Vida E Nosso Futuro Quando Nós Temos A Ilusão E O Pensamento De Que Nós Estamos No Controle Da Nossa História Ou seja Deus Está Falando Que Pensar Que Nós Controlamos A Nossa História E Nosso Futuro É Uma Loucura E Uma insensatez Eu Louvo A Deus E Todos Nós Pela Vida Do Josué Pela Vida Do Fifran De Pensar Que Esses Homens Estavam Entregando A Presente Deles E Todo Futuro Uma decisão Já Tomada Para Viver Para Deus Que Coisa Cuidado, porque você não sabe o amanhã o que vai acontecer com você. Cuida da tua vida. Mas também disse, talvez alguns aqui estivessem pensando que não queriam nem mais viver. Ao contrário de querer controlar a sua vida no sentido de escolher um projeto, estão dizendo, eu quero controlar a minha vida, tirando a minha vida, porque eu não quero mais viver nada. E se há pensamento suicida aqui... E, queridos, eu recebi dois homens depois daquela fala. Dois homens. E confessando pensamentos suicídios, dizendo que naquela madrugada haviam vozes dizendo para eles tirar a vida deles. E um deles, eu andei por trás dele várias vezes na trilha. Várias vezes. Eu não sabia. Só que eu gravei porque eu vi o nome na etiqueta. E várias vezes, quando a gente chegava perto de um lugar de riscos, eu acendia a lanterna mais alta da minha luz. E esse homem me diz assim, eu quero te dizer uma coisa chorando para mim. Foi aquela hora mais da hora que eu pensei te tocar ali. Ele estava dizendo, me agradecendo, eu quero agradecer a sua vida. E quero dizer que eu não sei o que eu tinha vindo fazer aqui. Mas eu estava tão desesperado como um homem na minha história de vida que eu não queria mais viver. Então, quando nós entramos naquela pista, eu só pedia para que eu pudesse morrer. E em alguns momentos eu pensei em me jogar em precipícios, em lugares. E todas as vezes que eu pensei isso, a lanterna sua focou mais alta. E ele estava dizendo agora que hoje eu quero te dizer que eu quero voltar a viver a minha vida. E ele estava dizendo, eu não entendo porque Deus levou Josué. Eu disse para ele, querido Josué, eu estava pronto. Ele disse, eu não estava, por isso que Deus não me levou. Ele estava me dando uma oportunidade, eu quero agarrar essa oportunidade. Pastor, ora por mim. Eu orei com ele ali, um homem maior do que eu. Deixa eu dizer para você, o Senhor está no meio da tragédia. Trabalhando coisas que você não vê nem eu. Nós não sabemos. Nós não... Mas você precisa entender que há um poder tremendo nisso aqui. João, presta atenção. Ele não sabia naquela sexta-feira o que nós sabemos hoje. Que Jesus ia ressuscitar. Então, dá para entender a crise dele, certo? João não sabia que a tragédia da sexta se tornaria um triunfo no domingo. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando, amado. Ele está contando a experiência dele. Que experimentou algo tão forte, trágico. Mas que por conhecer Jesus como seu Senhor. Ele pôde ter a oportunidade de ver aquela tragédia se transformar em um triunfo, uma grande vitória. Só Jesus, querido, pode apagar ou pode pegar nossas derrotas, dores, tragédias e torná-las uma grande história de vitória. Ontem, quando eu ouvi a Kelly falando, você não consegue entender como uma mulher, uma esposa que está no meio da dor, consegue levantar e falar o que ela falou ontem. Assim como você, Paulinha. Só pelo poder do Espírito Santo. Só mulheres e homens que estão andando com o Senhor. Em segundo lugar, eu quero terminar com isso. Eu não tenho o terceiro, nem o quarto ponto, gente. Só dois. Jesus pode tirar das nossas tragédias um símbolo de triunfo. Eu acho que todos vocês que estão aqui precisam de um memorial para esse momento, para mim, para nós como igreja. Eu queria dizer que Deus nos deu doze memoriais. Digo isso com dor, mas o Senhor me falou isso nessa manhã. Quando eu questionando Deus hoje de manhã sobre meus sentimentos, falando, Senhor, eu... Meus sentimentos em relação a legendários, eu estou machucado, Pai. Interessante, queridos, porque na história do ser humano parece que o Senhor permite isso que aconteceu com os discípulos. Observe o texto. Simão Pedro vinha atrás, entra, chega. Ele vê as faixas de linho bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrado a parte, separado das faixas de linho. Ei, preste atenção. Tinha um lenço dentro daquele túmulo que estava o quê? Dobradinho. Não estava no chão. Não estava largado. Estava dobrado, dobradinho. Quando o discípulo entra, diz ele, olha e vê o lenço. Vê aquilo. Ele diz, peraí. Ele o quê? Fala comigo, creu. Ele creu. Ele creu. Ele creu. Esse símbolo de triunfo. Era aquilo que representava ou sugeria que a promessa, fale comigo, que a promessa havia se cumprido. Esse símbolo, esse objeto, esse memorial, representava uma realidade que antes era invisível, mas agora Deus tinha tornado visível. Era um sinal representativo de uma realidade espiritual. E aquele objeto atribui um significado. Ele verdadeiramente está vivo. Uau. Presta atenção comigo nessa cena. Deus não só pode transformar tragédias em triunfos, mas ele pode dar um símbolo, um memorial, algo, para dizer, eu estou triunfando no meio dessa tragédia e você vai triunfar. Depois, a Bíblia diz que, depois da morte de Jesus, Arimatéia pede a Pilatos o corpo de Jesus. José de Arimatéia era um discípulo de Jesus, mas ele era secretamente. Ele tinha medo dos judeus. A Bíblia diz isso. E com permissão de Pilatos, ele veio e ele tira o corpo e ele leva o corpo de Jesus. Ele é sepultado entre os ricos. A profecia de Isaías já falava isso. Era o túmulo desse homem. Mais uma vez confirmando que a promessa e a profecia se encontravam no detalhe, no detalhe de um homem que era rico. Que tinha um túmulo entre os ricos e que Jesus não seria sepultado como um miserável. Porque ele era o rei dos reis, o rei dos judeus. O rei de toda a terra. Ele leva... O texto diz, João 19. O próprio João contando. Versículos 38 e 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linha. De linha. Os dois quem? José de Arimateia e Nicodemos. Fala comigo, Nicodemos. Todo mundo lembra que era Nicodemos? Aquele homem da lei que foi buscar Jesus à noite porque ele não podia ser visto. Porque no grego não indica um tempo. Noite. Ali tem um trocadilho no grego que indica o estado da alma de Nicodemos. Trevas. E ele vai se encontrar com a luz. E a luz se revela para ele. É esse Nicodemos, querido. Que vai, que está lá. E os dois juntos. E eu vejo o João lá. O Joãozinho vendo aquilo tudo. Toma nota de tudo. Nicodemos leva cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Para aquele momento. Os dois envolvem em faixas de linho com as especiarias de Jesus de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. João havia visto o seu mestre ser embalado em faixas de linho. Marcas da tragédia. O memorial que ele veria dobrado depois. Que coisa extraordinária. Mas o Senhor que transforma tragédias em triunfo e que deixa símbolos memoriais. Ele revela aquilo para aquele discípulo amado. Quando eu estive na Coreia, preste atenção com a Martinha. Zé Luiz foi conosco. O André. Nós conhecemos um missionário da Índia. Ele tinha apenas um olho. Ele não carregava só aquela cicatriz. Era profundo porque ele tinha orgulho daquela cicatriz. Uma coisa espiritual profunda. E aquelas cicatrizes foram feitas por pessoas da sua comunidade que não aceitaram o cristianismo que ele tinha escolhido. Se lembra Martinha? Atacaram a casa dele. Deram no missionário uma surra de facão. Nesse homem que nós conhecemos. O golpe derradeiro que deram nele foi na cabeça. Onde a lâmina do facão entrou até vazar o seu olho esquerdo. Ele foi jogado ali e dado por morto. Mas Jesus não deixou que ele morresse. Preservou a vida dele. Porque Deus queria usar aquilo como um símbolo. E aquele homem hoje anda no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aquele homem tem sido visto através da sua vida. E Deus tem usado de uma maneira muito maior do que antes daquela tragédia. Para compartilhar o amor de Jesus. Eu creio que homens e mulheres de Deus. E isso eu digo para você Paulinha. Digo para Kelly. Digo para todo homem e mulher de Deus que passa por tragédias. E que clamam o Deus da tragédia. E que encontram símbolos no meio da tragédia. Que ao invés de você ser abalado. Você vai ser levantado. Como uma voz. Que anuncia Cristo. E que diz. Não desiste no meio disso tudo. Os símbolos podem ser vários. Pode ser uma cicatriz. Em seu corpo. Eu tenho várias. Eu tenho dez cicatrizes no meu corpo. Quem me pergunta. Eu sempre tenho uma história de Deus. Para contar sobre as cicatrizes. É fato. Dez cirurgias. Todas elas têm uma história de milagre. Deus deixa essas coisas na vida da gente. Pode ser um diagnóstico de cura. Ou de uma doença. Que você vai precisar lidar com ela. Pode ser uma carta de reconciliação. Que se torna um memorial. Pode ser uma flor seca. Dentro da sua Bíblia. Que quando você vai ler. Está ali. É um memorial. Mas pode ser uma fé inabalável. Que você recebeu. Do seu pai. Da sua mãe. Ou de um discípulo. Que te sustenta. Mas hoje de manhã. Enquanto eu pensava. Eu falei. Senhor. Qual é a marca que vai ficar. Para nós. Dos legendários. Da igreja. E eu dizia para Deus. A doa em mim. Eu imagino que toda a igreja doendo. Eu quero dizer a perspectiva. Que o Espírito deu para mim. Nessa manhã. Ela falou. Por que uma marca ruim. Por que pensar no legendário. Será uma marca ruim. Para a igreja. Batista Montessor. Por que? E a pergunta. Ela é invertida. Porque eu estou até então. Dizendo por que Deus. Se Deus faz a pergunta. Para mim. Por que seria ruim. Terce. Por que seria. Me responde. Terce. Por que seria uma marca ruim. Que falar legendários. Vai fazer todo mundo fugir. E negar. Por que seria. Você não está enxergando. Meu filho. Você não está enxergando. Eu disse o que. O senhor quer me mostrar. Deus. Eu certamente. Não estou enxergando. E como eu tenho que ter. Tanto temor. Para falar isso. Por causa do coração. Da Paulinha. Por causa do coração. Da Kelly. Mas não foi você. Terce. Quem falou. E Deus. Falava para mim. Foi você. Foram elas. Quem falaram. Porque eu chamei. Paulinha. Quando você falou. Do Ifran. E a Kelly. Quando falou ontem. Do Josué. Essas mulheres. Essas mulheres. Essas mulheres falaram. Eu precisariam. No meio da comunidade. Do mundo inteiro. Não é só. Em Porto Alegre. Não é só. Para Monte Serrá. De como é que homens. Precisam. Viver a sua vida Para quando eles forem chamados A esposa e os filhos Não teriam do que lamentar Mas tenho que exaltar Tenho que celebrar Tenho que testemunhar Tenho que exaltar Vão ser sustentados porque eu sou Deus que faça ferida Estarei lá, eu curarei como tenho curado A Paula, eu vou curar Aquela, eu vou curar os filhos Eu estou lá, nenhum dos maridos Farão por elas o que eu vou fazer Técio Então quando a gente Falar de legendários aqui, deixa eu te dizer Contudo a gente tem a tomar a decisão Por quanto tempo Não vai ter legendários sendo mobilizados por nós Eu não sei porque a igreja não é minha é dele Talvez Dois, três anos a gente não vai mobilizar Se é pra sempre eu não sei porque a igreja não é minha Mas hoje nesse tempo Deus está dizendo Agora vamos sofrer juntos Mas dá Perspectiva pra igreja Dá a perspectiva A perspectiva não é de tragédia não Tragédia é morrer e a esposa não poder testemunhar isso Os filhos não poder testemunhar Tragédia é um homem morrer Ou uma mulher morrer e o marido não poder testemunhar Essa mulher como uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo Que amou a Deus, que amou seus filhos Que foi digno, que foi honrado Que quando encontrou Jesus, Deus mudou Deus fez novo, que agora anda com integridade Que o passado ficou pra trás Mas que agora em Cristo ele é um novo homem Uma nova mulher, tragédia é isso Então não teve tragédia igreja Não teve tragédia não amados O que teve foi uma soberania Que eu não compreendo e nem você A gente não entende mesmo Porque somos pequenos E quem pode entender a mente dele Mas a certeza É que foram dois homens Que Deus levantou pra toda vez Como se fosse a cruz Tem lá, tem jeito de ser um homem íntegro Nessa terra E uma mulher de Deus nessa terra De maneira Que como foi aqui no Vifrã E como foi ontem Uma multidão se une E o que se ouve dessas pessoas Apesar de saber que são Homens Pecadores É que Cristo estava sendo visto Neles Pela esposa Pelos filhos Pelos amigos Pelos colegas de trabalho E pela comunidade de fé Então hoje de manhã O Senhor me levantou Com essa verdade Você se levanta Daí você vai lá falar isso pro povo Porque o povo precisa entender isso E nós Que o Espírito Santo Hoje de manhã Gere temor e tremor em nós Sobre que tipo de vida Nós estamos vivendo Então eu disse pra ele Eu quero viver essa vida assim Que no dia que o Senhor me chamar Minha esposa Minha esposa e minhas filhas Meus amigos Meus parentes Meus discípulos da fé Os que me lideraram E me formaram Os que eu pude formar A igreja O rebanho Possa dizer Ele foi um homem De bom testemunho Ele honrou o Senhor Nessa terra Ele viveu De uma forma digna Do meu nome Deus tem isso pra nós Deus tem isso pra nós Fala pro teu irmão Deus tem isso pra você Deus tem isso pra nós Por isso eu quero exaltar O nome de Jesus Eu quero exaltar O nome de Jesus Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar Fala pro teu irmão Você pode confiar Eu quero terminar Fazendo uma pergunta Ontem nós não tivemos Um culto Fúnebre Morfumbal Nós tivemos um culto De celebração a Deus De louvor De exaltação Pela vida dele Na vida de Josué Nós não tivemos Na Naquela cerimônia Sobre a vida Do Vifran Aqui Morte Nós tínhamos vida Presente Eu quero dizer Pra todos Que aqui estão Que ainda não Receberam a Cristo Jesus Que isso só é possível Quando nós Reconhecemos Quando nós Reconhecemos Que nós Estamos mortos Separados De Deus Pelos nossos Pecados E quando nós Então dizemos Senhor Eu quero ressuscitar Eu quero que o Senhor Me ressuscite espiritualmente Eu quero te conhecer Hoje Eu quero hoje Receber a vida Eu não quero seguir Como quem não tem Vida nessa terra Porque Jesus É a vida Não existe vida Fora de Jesus Ele é a única vida Que o homem pode ter Azoiaionios Essa vida De qualidade Eterna Que começa aqui Na terra E que nunca mais Vai acabar E que Josué E que o nosso Querido Vifran Já estão desfrutando Vão desfrutar Na sua plenitude Juntamente comigo Com você Querido Mas diga pra mim Você está aqui Hoje Você quer receber Esse Jesus Como o Senhor Salvador Na sua vida Você quer estar Pronto Preparado Pra viver Uma vida Em santidade Em comunhão Unidade com Jesus Você quer hoje Receber o perdão De Jesus O sangue Dele derramado Na cruz É pra perdoar Você de todos Seus pecados E Ele está aqui Hoje Chamando você Porque Ele quer Que você receba Dele hoje Azoiaionios A vida eterna Que você tenha A garantia Que o Vifran Que o Josué Tinha Eles foram selados Marcados com o Espírito A garantia Da vida eterna Você quer isso Onde você estiver Se você deseja Hoje entregar Sua vida a Jesus E receber o dom De Deus O Espírito Santo A vida eterna Levante a sua mão Onde você está Por favor Pode levantar Aqui Amém Aleluia Vem aqui Querida Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Uma mulher aqui Por favor Vem cá Glória a Deus Aleluia Amém Fique aqui Querida Há mais alguém Que entregou a vida a Jesus Quer fazer essa decisão Hoje aqui Pode levantar Onde você está Nós vamos cantar Essa música Se Deus falou com você Sai do seu lugar E vem Igreja Fique em pé Vamos cantar Posso confiar E você sai do seu lugar E vem Hoje é dia de salvação Aqui Deus te abençoe Querida Bem-vinda Família de Deus Ele te oferece A vida eterna Hoje Hoje Em Jesus Se você quer Entregar a vida a Jesus Sai do seu lugar E vem aqui a frente Querido Venha Há mais alguém A quem Jesus falou Sai do seu lugar E vem Nós queremos te abraçar Aqui Te acolher Fale isso Pois o seu sangue Minha alma limpou Minha alma limpou Seu sacrifício Do calvário Me resgatou Declare Confio em Deus Confio em Deus Aleluia Glória a Deus Amém Bem-vinda Família de Deus Querida Hoje Ele te entrega A vida A vida eterna A vida abundante Bem-vinda Bem-vinda Família de Deus Nunca falhará Confio em Deus Você pode declarar isso Com toda a força A Ele nos rendemos A Ele nos rendemos Posso descansar Sei que o autor do amanhã Me guiará Queridos O Senhor é conosco E Ele vai nos guiar Ele vai guiar A Kelly Ele vai guiar A Rebeca Ele vai guiar O Léo Ele vai guiar A todos nós A minha canção Adore essa canção Deixe que ela saia Do teu coração Novo meu rei E salvador Com o teu coração Declara Confio em Deus Meu salvador Que jamais falhou Nunca falhará Confio em Deus Meu salvador Que jamais falhou Nunca falhará Agora declare isso Continue clamando Porque Ele ouve As nossas orações Ele atende Do jeito Dele No tempo Dele Mas todas as promessas Hão de se cumprir E até mesmo A ressurreição Porque aqueles Que crerem Morrerão Mas eles serão Ressuscitados Então declare isso Querido Clamei a Deus E Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Posso confiar Declare igreja Declare isso Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Clamei a Deus E Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus E Ele ouviu Declare Eu posso confiar Posso confiar Posso confiar Clamei a Deus E Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Posso confiar Posso confiar Posso confiar Meu salvador Que jamais falhou Nunca falhará Amém Eu queria chamar todos os homens que foram à montanha Estavam lá comigo Com Josué Que veio aqui em cima Todos os pastores que estavam lá também na equipe Todos venham aqui Poder dar um pouco de luz pra gente agora por favor Igreja não precisa sentar Eu queria que a gente pudesse Terminar esse encontro orando Eu sei que o Márcio está aqui também Nosso querido Márcio lá da Zona Sul O Márcio vem cá Fica junto aqui Será que a gente pode dar as mãos como igreja Como família espiritual Vocês que hoje tomaram essa decisão por Jesus Eu queria dizer algo a vocês Vocês estão recebendo hoje O dom da vida A vida que Deus nos prometeu Ela não acaba Quando nós morremos fisicamente Ela começa A verdade ela começa hoje Quando nós entregamos a vida pra Jesus Zoia e ônios Vida eterna É a vida que ninguém pode dar pro homem Só Jesus A razão porque Jesus morreu e ressuscitou Era pra dizer que o último inimigo do homem Que era a morte Não poderia derrotar A ele Por isso que a morte não o deteve Por isso que a Bíblia diz Onde está a morte a tua vitória Onde está O que a morte causou no nosso Cristo É nada No terceiro dia ele ressuscitou E a Bíblia diz que ele ressuscitou Pra que todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus Saibam que também ressuscitarão Nós ressuscitaremos Nós temos a partir de agora Vocês três A vida que só Jesus que vesteu a morte pode dar E ninguém pode tirar essa vida mais de vocês Vocês hoje são filhas amadas Vida pra sempre É por isso que a gente não pode ter medo E não precisa ter medo da morte Porque nós sabemos o nosso destino É a vida eterna O corpo volta A carne volta pro pó Do pó foi tirada Pra lá vai voltar Mas o Espírito volta pra Deus Vamos orar? Pai Obrigado por essas mulheres Que hoje aqui recebem a vida eterna Pela fé em Cristo Jesus Sela hoje Na vida dessas mulheres A vida de Deus A vida do teu Espírito Elas agora estão sendo batizadas Na vida de Deus Mergulhadas pra viver essa vida Uma vida abundante Que a partir de hoje, pai O Senhor faça nelas E por elas Aquilo que Ninguém pode fazer Sustenta Anima Alegra Traz pra elas a esperança De viver agora a vida abundante Com o Senhor Nós oramos por elas agora No nome de Jesus Amém Amém, amém Fiquem aqui Daqui a pouco vocês vão pra aquela sala Daqui a pouco Mas eu quero orar por esses homens aqui Quero dizer uma coisa pra vocês hoje Pra cada um de vocês Nós não sabemos Por que vocês estavam lá Por que éramos nós que estávamos lá Mas há algo de Deus pra cada um de nós Que estávamos lá Não é sobre voltar pra montanha ou não Não é sobre isso É sobre voltar o nosso coração pra Deus Todo propósito legendário é isso E se nós não terminamos Na montanha Isso não tem nada a ver Que Deus não vai terminar O que Ele tem pra você e pra mim Ele tem algo pra cada um de vocês Cada um de nós E Ele vai completar a obra Porque Ele é perfeito, amados Não é a montanha que vai completar essa obra Mas nós não podemos Seguir em frente Sem fazer a pergunta Deus, o que é que isso tudo tem a ver Comigo Comigo Porque Josué já ficou claro Deus já chamou Mas comigo O que o Senhor tem pra mim Como é que eu vou viver minha vida aqui, pai? Como é que eu estou vivendo essa vida hoje? Que nível de compromisso eu tenho com o Senhor? Deus está nos dando uma oportunidade, homens A nós que subimos aquela montanha Eu sei Estou bem certo Que assim como eu Recebi a visita do Espírito Pra falar comigo Que eu reparti com vocês hoje Cada um de vocês Cada um de vocês vai ter uma história Pra contar Da visita do Espírito pra vocês E o Alexandre Lá na presença dele Lá na presença dele Aos pés dele Nós encontramos O que nós precisamos E que ninguém vai nos dar Só ele Amém? Igreja, olha pra mim Há uma mensagem dele pra você Pra você E eu peço a vocês Que vocês saiam daqui hoje Com temor e tremor Perguntando a Deus O que é que é isso tudo? Porque não é possível Não é possível Não é possível Que 84 mil homens Deus separou dois No mundo inteiro E que são da nossa igreja Não dá pra negar Que quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Santo Está falando com a igreja Deus está falando pra nós De uma multiplicação Ele não vai fazer Essa multiplicação Com homens e mulheres Que não vão se colocar Diante dele Pra viver um negócio De maneira profunda Não é raso É profundo Deus está dizendo Eu estou aprofundando Eu estou chamando vocês Pra um outro patamar Pra uma nova camada Igreja Vamos junto ou não? Quem está ouvindo aqui O Espírito levanta a mão Deixa eu ver É essa a resposta Eu vou pedir pra que os homens Se ajoelhem Eu vou pedir pra que os homens Se ajoelhem Como legendários Se ajoelham Daquela forma Por favor Vamos nos portar Isso Eu vou pedir a igreja Que pudesse ajoelhar Se ajoelhar Agora E nós vamos Nos apresentar Diante do Senhor Oh amado Eis-nos aqui Senhor Pequenos Falíveis Limitados Mas declarando hoje Ao Senhor Que toda a nossa fé Está posta em Ti De que nós Quando cantamos Essa canção Nós sujeitamos a Ti Tudo o que nós somos Pensamos E sentimos Pra que o Senhor Organize dentro de nós Tudo isso De uma maneira que O Teu nome Seja exaltado E glorificado Pela nossa vida De maneira que A Tua igreja Seja fortalecida E unida No meio da dor E de maneira Que o evangelho Avance no estado Do Rio Grande do Sul Que as nossas casas Continuem sendo Ambientes De consolo De conforto Esconderijo Os abrigos O lugar onde Podemos beber Uma água Que sacia A nossa sede E uma sombra Onde nós podemos Encontrar descanso E essa sombra É Jesus Pai Nós agora Exaltamos E bendizemos O nome Que é sobre todo O nome O nome De Jesus De Nazaré Dando ao Senhor Sobre esta igreja Mais uma vez O pleno governo E autoridade Sobre a Tua igreja Fazemos isso Como igreja Mas fazemos isso Agora de maneira Pessoal Você pode dizer Para ele Senhor A minha vida É Tua O meu presente É Teu O meu futuro É Teu Você pode dizer Para ele Senhor Eu quero viver Uma vida De consagração Ao Senhor Pai Eu quero que Tomes a minha vida E estabeleça Propósitos eternos Na minha vida Diga para ele Senhor Eu quero fazer Uma aliança Uma aliança Contigo Eu não posso Passar por esse processo Sem aliança E eu peço Senhor Que o Senhor Ouça essas orações E que o Senhor Estabeleça Sobre nós A bênção Do Senhor Para que nós Possamos prosseguir E anunciando Nessa cidade No nosso estado No Brasil E por onde Senhor levar no mundo De que nós Podemos confiar Podemos confiar O Senhor Nunca falhou E o Senhor Nunca falhará Nós oramos agora Pela vida do Márcio Que está aqui Ele estava lá No dia Que o Infrã Partiu E ele está Passando por um momento Agora Senhor De uma constatação De um problema cardíaco Nós queremos Pedir ao Senhor A tua misericórdia Sobre a vida dele Ele entendeu Que o Senhor O trouxe aqui Nesse lugar hoje Pai Eu quero pedir Senhor Agora Que como comunidade De fé A igreja O Senhor Cure este homem Espiritualmente Emocionalmente E pela tua Graça e misericórdia Fisicamente Senhor O Senhor O Senhor pode Curá-lo O Senhor pode Levantá-lo Como testemunho E eu peço O Senhor Que agora A obra do teu Poder Manifeste entre nós Aqui Em forma de cura Senhor Para que este homem Seja curado E assim eu oro Pela vida de cada Homem e mulher Que aqui está Que hoje Pela glória Da manifestação Da tua presença Nesse lugar Haja cura Física Emocional E espiritual E tudo isso Nós vamos dizer O Senhor Foi o Senhor O Senhor Foi quem fez isso Exaltado Seja o nome Que é sobre todo o nome O nome de Jesus Amém Diga isso Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Posso confiar Posso confiar Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Ele ouviu E atendeu Clamei a Deus Ele ouviu e atendeu Posso confiar, posso confiar Clamem a Deus Ele ouviu e atendeu Clamem a Deus Ele ouviu e atendeu Posso confiar, posso confiar Deus, meu Salvador Que jamais falhou Nunca falhará Confio em Deus, meu Salvador Que jamais falhou Nunca falhará Tem alguns avisos? Tem avisos aí? Eu quero fazer uma convocação para os homens todos que estão aqui Terça-feira nós vamos ter uma conversa de homens aqui Entre homens, seis e meia da manhã Queria pedir que todos os homens que estão aqui Desde jovens até o mais idoso Quero convocar vocês É um apelo, é um pedido Expressado num sentimento de convocação Para que todos os homens estejam aqui Terça-feira, seis e meia da manhã Quero terminar as minhas palavras dizendo algo para vocês Eu entrei ali Como quem não tinha Nenhuma força para subir aqui hoje e pregar Meus olhos Estavam tão constrangidos de vocês Porque eu me sinto como pai Vocês sabem Foi o próprio Jesus Ele me renovou de uma maneira que Só ele podia fazer E ele sabia que Aquele abraço de vocês De vocês Era necessário Existem homens nessa cidade Que precisam receber esse abraço E essa palavra que saiu da boca de vocês É sobre isso que Deus está falando Obrigado por vocês ouvirem a voz do Espírito Vocês abençoaram O humilde servo teste hoje Obrigado Obrigado Vocês abençoaram A igreja E hoje A igreja vai abençoar o mundo Uma ordem Uma ação Muda destinos De homens De cidades E de histórias Obrigado Obrigado Obrigado